Inter 3, Vitória 1, oitavo jogo de invencibilidade do Colorado treinado pelo técnico Roger Machado. Uma partida em que a Vitória, colorada sobre o Vitória, já era esperada. Mas o placar de 3x1, com dois gols de diferença, não diz exatamente o que foi o jogo. Caso tu não tenha assistido a partida e vendo este placar, pode achar que o jogo foi até tranquilo para o Internacional. Mas não foi bem assim. O Inter teve um primeiro tempo muito tranquilo, dominando o jogo, tendo o domínio das atitudes dentro de campo. Mas a segunda etapa não foi bem assim. Com a saída do Thiago Maia e depois a lesão, a provável lesão do Fernando, o Inter acabou perdendo o meio de campo. Esse meio de campo que eu venho elogiando muito por aqui, um meio de campo muito consistente, que tem no Fernando um cara da contenção, da marcação, e no Thiago Maia também. Mas que quando o Inter tem a bola, parece também como uma espécie não de volante, mas de meio campista na frente. Com as saídas desses dois jogadores, o Inter acabou dando mais espaços para o Vitória. E acabou passando um certo nervoso, inclusive para o torcedor colorado. Mas obviamente, mais uma vez, a Lampatrick estava num dia iluminado, numa noite iluminada. Já tinha feito gol de pênalti no primeiro tempo e achou uma bola linda para o Wesley, definindo a partida em um momento em que o Inter não estava tranquilo no jogo e não vinha jogando muito bem. Comparado com as últimas partidas do Inter Nacional, ao meu ver, dessa sequência de invencibilidade de oito jogos, talvez tenha sido o pior desempenho do Inter em campo. Mas o resultado veio mesmo assim. E mesmo sendo o pior desempenho do Inter nessa sequência invicta, ao meu ver, isso não quer dizer que o Inter jogou mal. Pelo contrário, o Inter jogou bem e, no geral, foi melhor do que o Vitória. Mas o Inter vinha jogando numa rotação acima nos jogos anteriores, criando mais, tendo mais oportunidades de gols, que hoje acabou não tendo. E isso também, obviamente, passa pela ausência do Borré, desfalque de última hora na partida. O Valencia, bem que tentou, mas realmente ele está ainda diferente do restante do elenco e longe de ser aquele Valencia que foi tão decisivo para o Inter em partidas importantes do ano passado. O Valencia ainda está abaixo do resto do time, embora tenha melhorado nos últimos jogos, é importante ressaltar. Depois acabou entrando o Alário, embora o Alário tenha participado do terceiro gol, dando um passe errado, mas que acabou sendo mal desviado pelo defensor do Vitória, o Alário, novamente, entrou muito mal. Sem explosão, sem velocidade, errando muitos passes, perdido em campo. Então, o Rafael Borré faz muita falta para o Internacional. E tem um fator que ajuda o Inter até o Clássico Grenal, porque vai ter uma parada de 15 dias. O Inter volta a campo agora no dia 5 contra o Corinthians e depois somente no Grenal no dia 20. Então, é uma parada muito boa para o Internacional. Por quê? Apesar de o Inter estar vivendo uma ótima fase, e, obviamente, quando o time está vivendo uma ótima fase, a gente quer que continue jogando, aproveitando essa fase, problemas físicos estão começando a aparecer com jogadores importantes. Caso do Borré hoje, por exemplo, e do Fernando, que imediatamente os colegas de Internacional, os colegas de elenco, já pediram a substituição e deve ser uma preocupação. E, além disso, hoje o Inter, na segunda etapa principalmente, embora tenha feito dois gols, mostrou desgaste físico, mostrou um certo cansaço. Então, vem em bom momento essa parada de jogar no dia 5 e depois voltar somente para o Clássico Grenal. Um tempo para o Inter conseguir dar uma respirada, os jogadores conseguirem descansar. Afinal, o Inter do Roger Machado está atuando numa rotação muito alta, um time de muita intensidade, e também para recuperar esses jogadores com desconforto e possíveis lesões, jogadores importantes. E com a vitória de hoje, o Inter também se aproxima ainda mais do grande objetivo dessa reta final de temporada, que é estar na Copa Libertadores da América 2025. O Inter ainda não entrou no G6, mas agora já tem a mesma pontuação que o Bahia, que é o sexto colocado. Detalhe, com um jogo a menos, o Bahia tem 28 jogos, o Inter tem 27. Até o momento da gravação desse vídeo, o Flamengo ia empatando com o Atlético Paranaense. Então, além de tudo isso, além de o Inter estar com a mesma pontuação do G6, neste momento, tem dois pontos a menos do que o São Paulo, que é o primeiro time no G4. O São Paulo tem 47 pontos e o Inter tem 45. Repito, o Inter tem um jogo a menos do que essas equipes. Então, além de buscar uma vaga na Libertadores pelo G6, o Inter ainda pode sonhar com o G4, terminar o campeonato nas primeiras posições da tabela. E para quem é mais otimista, para quem é mais sonhador, como eu também tenho me permitido sonhar, o Inter também diminuiu a diferença para o Botafogo, líder do campeonato, e para o Palmeiras, vice-líder. Para quem é mais sonhador, para quem é mais otimista, para quem ainda não largou as fichas, não desistiu, o Inter também diminuiu essa diferença para o líder e para o vice-líder do campeonato brasileiro. Como eu falei até aqui, Fernando e Thiago Maia têm funcionado muito bem juntos. O Zella Patrick está jogando muita bola, está vivendo o melhor momento dele nesse ano de 2024, que não era tão bom até aqui. Está jogando demais, sendo decisivo, fazendo gols, dando assistências, sendo aquele Zella Patrick que a gente sabe que tem esse futebol. E agora eu arrisco dizer uma coisa, eu já quero a tua opinião para a gente encerrar. Na minha opinião, hoje, momento, com Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick, o Inter tem, neste momento, o melhor meio campo do futebol brasileiro. Nenhum outro meio campo, ao meu ver, nem de Palmeiras e Botafogo, que hoje ocupam as primeiras posições da tabela, estão jogando mais do que o meio campo do Internacional. Tem que se manter nesse ritmo. Dá para sonhar por mais. O Inter ainda tem 33 pontos em disputa. 33 pontos pela frente. E com esse meio campo, que está jogando fino da bola, nessa sequência invicta de oito jogos, olha, dado todo o contexto deste meio campo funcionando tão bem e tão bem equilibrado, e com todo o restante do time também jogando tanta bola, repito, dá para o Inter sonhar com algo mais nesse campeonato brasileiro. Mas eu quero a tua opinião. Tu concorda comigo? Hoje, o Inter tem o melhor meio campo do futebol brasileiro? O que tu acha que o Inter ainda pode buscar nesse campeonato? Tu acredita em possibilidade de título? Matematicamente dá. Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia. Isso, tu é colorado? Gostou do vídeo? Não conheceu o canal? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!